E aí rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês, aqui olha Manhã, manhã, e aí mãe, esse aí o que é mesmo daí? Esse aqui é um caro de manga que eu plantei aqui dentro e vou levar pra... Quando ele nascer eu mudar pra... Aqui só tem terra caro de manga? Mas aqui tem o caro de manga. É? Que tá colocado aqui dentro, aí agora você vai deixar ele nascer pra... Pra plantar, ele vai nascer e eu vou plantar ele lá na checa do velho bruxo. Você vai deixar mãe? Vai, ele vai deixar. Como é que a senhora gosta de chamar ele? Aqueles amores carinhosinhos com ele? Meu xerrizinho. Xerri. É. É o xerri. É, e meu xuxujim. Meu docinho de cocada. Docinho de quê? De cocada. Aí o outro, é o brotinho. É meu brotinho. E será que a senhora vai deixar a senhora plantar esse pé de manga lá que ele tá valente esse dia, né? Tá? Pois ele vai deixar. Vai? Ele vai deixar, pois eu vou levando aqui e com certeza ele vai deixar. Não, mas aí só... Aí tem que tirar o quê? Da... Desse litro aí? É? É, ele vai dar... Só a terra, mãe. É, tá a terra, mas aqui é pra nascer, tá estuprado. É, aí que ele vai nascer, aí ele vai nascer, aí a gente vai mudar. Vai plantar sim, aí ele vai nascer. Olha, a senhora chega lá. Hum? A senhora chega lá. Ô, meu brotinho, como é bom vir aqui na chácara, daquele jeito. E ele vai se achar. É verdade. Ou ele vai se achar ou ele vai ficar mal amoroso. É verdade. Um dos dois. É? É, um dos dois. Mas com a senhora, a senhora bota moral nele mesmo. Bota moral. É? Não é menino. Como é que a senhora chega lá? Fala aí. Ô, amorzinho da minha vida, meu chuchuzinho, meu coquinho de leite. Então, rapaziada, mais um vídeo pra vocês aí, né? No canalzinho. Tamo aqui chegando na chácara do velho bruto. Trouxe manhinha aqui, né? Estradazinha aí pra vocês verem, ó. Aí, olha. Pra vocês verem aí, onde é que nós estamos indo. É mais ali na frente, ali, ó. Né, mãe? É verdade. Mais ali na frente. Pestinho ali daquele... Daquela manilha. Tamo chegando já. É isso aí, rapaziada. A moto dele já tá ali. A moto dele já tá ali, né? É. A moto dele já tá ali. Vamos encostar aqui daquele jeito. Ó o tambor dele aí. De colocar soro. De quê? Colocar soro. Soro por leitão. Pois é. Olha o cachacar dele. A casa dele tá pra cair, a casa. Tá caindo a casa. É? Tá caindo a casa. Faz que ele vem pra cá só dormir de bairro daquele pau, meu filho. Dormir, mãe? É. Porque aqui ele vem é cochilão. Vamos ver se ele tá dormindo hoje. Pois é isso, rapaziada. Deixa eu dar um desse aqui, né? Aquele jeito. Deixa eu dar aquele jeito. Pá, mas aqui tá diferente, né? A moto é a dele ali, ó. A moto não. Gente, eu mostro aqui pra vocês. Olha o banco da moto dele aqui, ó. O banco da moto dele aqui, ó. Todo coisado vai, a moto. Rasgado. Todo rasgado, né? Todo rasgado. Aquele jeito. Agora cadê ele mesmo? É, rapaziada. Aqui tá vindo um gato aqui, um gato. É a Belinha, minha filha. Belinha, minha filha. Belinha. Qual o nome do gato? Belinha. O nome dela é Belinha. Acho que ele tem aqui. Puxa, cadê ele mesmo? Cadê ele? Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Vai, bruto. Olha, ele tá de barra da boita, meu filho, dormindo. Ele tá o quê? De barra da moita ali, dormindo, meu filho. Pois é. Oxe, cadê ele? Ei, rapaz. Cadê ele? Ele tá o quê, mãe? De barra da moita, meu filho. De barra da moita, dormindo. Ei. Esse velho é com o xirão. Oh, ele tá ali no pé de cor de cebola, né? É verdade. Oh, meu amor. Rapaz, como é que vocês não... Desculpa, meu amor. Meu velho é que é trabalho, meu lindo. Você não tem o que fazer, não. Meu bem. Ei. Oi, meu lindo. Cara de facão cego. Você não tem o que fazer, não, então. Então, o que fazer, meu... Deixa eu... Meu docinho de coco. Ei, ô... Ô, meu docinho de coco, eu trouxe pra vocês. O carol de manga. O carol de manga, meu velho. Eu tenho que sair da casa de vocês pra vir me perturbar a minha vida. Eu acabo trabalhando, mexendo com minhas fotos, mexendo com minhas coisas. O que? Que eu... Que eu... Que é que tu quer saber? Você só tá ali, meu velho, foi o que plantei, meu lindo. Meu docinho de coco. Você não faz pra nada, só tem muita preguiça pra você, mas você com água aí, não serve pra nada, rapaz. Ô, meu chuchuzinho. Chuchuzinho. É. Chuchuzinho. Meu docinho de coco. Rapaz, olha, vou te falar uma coisa. Já tô... Meu cabelo já caiu. Por quê? Minha barba, já tá só os cotocos, só de estar com raio passar... Você só aguou esse negócio aqui hoje? Hein? Aguou o negócio aqui? O que tu quer saber? Se eu aguou, eu não aguou. Isso aqui é meu, quem manda é eu. Né? Parece que ele não aguou não, meu filho, parece que ele tá devagar da moita, agora que ele... Que moita, mãe, que moita. Isso. Vocês vão caçar o que fazer. Por quê? Vocês são todos os dois desocupados, nenhum serve pra nada. Vocês batiram e não dão a cabeça de um prego. Ô, docinho da minha vida, meu amorzinho da minha vida, meu cubiquinho de tempero. Olha. Meu xerrezinho. Ô, meu amorzinho, meu cubiquinho de tempero, vai caçar o que fazer, deixa a vida dos outros em paz. Ei, é adubo, é adubo? Não, isso aqui não é adubo não, isso aqui é pissarra. Tu não tá vendo que é adubo não, tu é cega ou tu é doido? Você vai nascer, mãe, esse negócio aí? Vai, não, meu velho. Ela trouxe um pregredo pro seu plantar aqui, ó. É verdade, o couro de manga, meu velho, ó, que vai nascer, meu velho. Você deixou plantar aqui, meu velho. Essa mão de nescola aí, não pode plantar não, mão de nescola. Ei, tira essa porra de cima daí que tá machucando meu cuento. Ô, meu velho, meu amor. Machucando meu cuento. Ou é cega? Ei, agora que tá precisando de capim de cavalo, ó, mãe, tá? Tá mesmo, meu velho. O meu cuento de cavalo é a cara de vocês dois, que nenhum vale nada. Vocês, olha, vocês, caçam meio de sair daqui, que eu não tô, não vai pra cara de vocês, não. Por quê? Por quê, você... Ô, meu docinho de batata, o que é isso, meu bem? Você tem gastura, você tem gastura aí, quando chega perto de mim, dá gastura. Ô, meu bem, minha vida. O que você gosta de meu bem? Ó, amor. Porque ela tava ali, eu já tava com saudade de você, meu amor. Eu já não entendo mais olhar pra sua cara. Por quê? Por quê, meu lindo? Eu sou tão linda, eu sou tão maravilhosa, eu sou tão linda, maravilhosa, bonita, cheirosa. Como é que uma pessoa, depois de ver, fica desmatelada desse jeito, não vale mais nem o peito de uma gata, rapaz. Como é a gata? Mas eu sou uma gatinha, amor. A gata que faz só... A gata que faz só... Parece uma gata que faz só... Meu bem, meu lindo, mas eu sou uma gatinha mesmo. Não, mas pera aí, eu pensava que aqui era cuento, mas nem aqui é capim de cavalo. Rapaz, vocês não querem saber o que é isso aqui, isso aqui ser cuento ou capim de cavalo, que plantou foi eu que não vai comer, não é um de você, nem um de vocês, não. Aqui é para ser cuento, mas está tudo torto, ele plantou tudo torto. Tô torto? Torta mesmo? É que tá feio mesmo, é? Tudo torto. Torto traz a sua vida, que está se importando com a vida dos outros, agora a sua vida está Tá o quê mesmo? A vida dela que está torta, que está se importando com a vida dos outros. Vai cuidar da vida dos outros, vai cuidar da vida dos outros e esquece da dele. Papai, papai, o que é isso? Olha, bico fino, não me chama de papai não, que eu tenho errado essa palavra. Por quê? Eu sei lá que jeito, que jeito eu é filho. Oi, ela é meu pai, mãe. É, meu filho, ele é seu pai sim, meu filho. Mas disse que a senhora pula a seca. Que seca que eu pulei, meu filho? Aê, olha. Isso aí pulava muito mais, tinha um carneiro brabo, papai, um velho brabo. Era? Era mesmo. E eu não estou gostando da casa de vocês, não. Por quê? Pode sair daqui. Meu velho, tira essa cebola amarela aqui, olha. Tira direito, meu velho. Olha como é essa cebola. Minha cebola está tudo linda, maravilhosa. Mas não está nem aguado, meu velho. Eu já ia começar a tirar essa cebola, pois essa mulher ainda vem com o negócio de meu velho, meu velho. Rancar a cebola. Vamos arrancar mais. Agora fala, arrancar. Não quer arrancar mesmo, nossa velho de barra. De barra da moita. Olha, olha. A cebola amarela tem que tirar tudo, olha. Pois tenta essa cebola amarela e come. É o quê mesmo? Ela comeu a cebola amarela. Ela está falando que ela está comendo uma barulha. Gente, olha o estilo dele aí. Estilo. Ei, larga minha vida de mão. Já lhe disse, não me chamam de lindo, não. Olha, a cebola está dando um metro aqui. Não me chamam de lindo, não. Está o quê? Dando um metro. Dando um metro. Dando um metro. Você quer se dar um metro? Eu vim aqui, meu filho. O que é que você quer saber? Se dá um metro, um meio metro, um pano. Você vai ficar assim, meu filho. Eu vim aqui e queimou as cinzas, olha. As cinzas aqui, desses pau aqui. Botei aqui como ela está bonita, olha. Esse bolo está dando um metro. Olha como é que a pessoa... A venta dela está ficando torta só de mentira. Como a venta dela é torta? A venta dela está parecendo um quimboque, só de mentira. O que é um quimboque? Quimboque é um bichinho. Sei lá o que é. Você quer queimboque a venta dela? É mesmo? Olha o lindo, meu amor. E ela disse que ia casar com o senhor bem que na chaca? Comigo? Foi na chaca. Comigo? Casar com o senhor bem, hein? Com eu? Casar com o senhor mesmo? Comigo. É? Na chaca. Se você vai casar comigo, esse boboca solteiro, nunca vai casar. Eu não caso com o amor. Eu casar com isso, rapaz? Meu verbo, foi... Vai com você, né? Vamos se nós... Não, bota lá o carro de manga, carro de manga. Bota lá. Bota, bota para plantar. Vem aqui. Eu não quero nem saber do negócio de casamento. Por quê? Porque eu não estou gostando dela. Não, mas a gente quer casar com ela, moço.